Conhecida por realizar as edições dos Jogos Regionais sempre com muita competência, Barretos vai sediar mais uma vez a competição que reúne milhares de atletas representando diversos municípios do estado de São Paulo. Por aclamação, a delegação barretense, representada pelo secretário municipal de esportes, Dorivaldo de Almeida Júnior, o Lilico, recebeu da Secretaria de Esportes do Estado a incumbência de realizar em Barretos a 73ª edição dos Jogos em 2019, sendo consideradas as estruturas que a cidade apresenta e sua experiência em ser sede da competição. Sediamos em 2015 na gestão do Guilherme de Ávila, onde os Jogos Regionais, Jogos Aberto, e em 2019 voltamos com os Jogos Regionais, coroando mais uma vez o trabalho do esporte da cidade de Barretos e sem dúvida, eu acho que a oportunidade dos barretenses ver os Jogos novamente na cidade, onde mexe com a economia da cidade, supermercados, farmácias, bares, vários setores da cidade têm um aumento de vendas. Então, acho que é isso que a gente precisa, não só incentivar o esporte, também incentivar o emprego e a geração de dinheiro na cidade de Barretos. A estrutura de Barretos para ceder esses Jogos, Lilico? Hoje nós temos nove ginásios, temos agora recentemente o SESC, inaugurou mais duas quadras, o Instituto Federal. Hoje a cidade de Barretos é uma das melhores estruturas da região. Hoje nós temos 12, 13 ginásios, onde a gente tem a qualidade, não só desses ginásios, e temos também outras áreas de esportes, também a bote, a malha, vários setores que proporcionam a Barretos hoje sediar mais uma vez os Jogos Regionais. De 17 a 27 de julho de 2018, os 72º Jogos Regionais estão acontecendo na cidade de Matão. E segundo a avaliação do secretário de Esportes, o Lilico, a delegação barretense tem desempenhado um excelente papel com conquistas de medalhas e vagas garantidas em finais de algumas modalidades. Está indo muito bem, no dia de hoje fomos campeão do basquete feminino, vamos disputar amanhã a final do handball feminino, xadrez feminino nosso foi vice-campeão, conseguimos medalhas no judô, no judô, no atletismo, né? Temos outras modalidades que vão estar disputando medalhas ao decorrer do encerramento dos Jogos. Isso mantém na tradição de sempre fazer boas participações, né? Sem dúvida, eu acho que a qualidade hoje está nivelada, mas hoje todas as cidades não tem mais primeira nem segunda divisão nos Jogos Regionais, então são todas cidades. Então aquela pequena cidade tem um time de futebol salão muito bom, ou tem um time de futebol, então hoje é nivelado não só os grandes, também as pequenas cidades hoje investem em uma ou duas modalidades e hoje divide um pouco os Jogos Regionais a nível de pontuação das cidades. Jogos Regionais a nível de pontuação das cidades.